Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e vamos agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. A Albanese Card, a Nova Skin, a Vans de Produções, Gleides Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e Blog do Cláudio Nunes. Temos aqui, à minha direita, o Abílio Castanheira, que é o presidente do Sindifisco. À minha esquerda, o Alberto Garcês, que é diretor de comunicação. Vamos falar com eles? Eu gostaria que vocês dissecassem o que temos acompanhado na imprensa. Parece-me que o que vocês passam, quando são entrevistados, quando são abordados por repórteres na imprensa, vocês demonstram o paradoxo que o atual secretário da Fazenda cai a todo instante. Ele diz que para contrair empréstimo a situação é boa, é agradável e que há condição, que o Estado tem condição de arcar com todo tipo de despesa e compromisso que assuma. Quando ele recebe a diretoria do sindicato, do Sindifisco, ele diz que a situação é das piores. É uma inverdade, é uma mentira, quem é que está certo? É o secretário quando diz que o Estado está em boas condições até para contrair empréstimos ou que o Estado está mergulhado no marasmo. Vamos ouvir do presidente Abílio Castanheira sobre essa situação, que acredito que seja um pouco acroática até, embaraçosa. Mas nos fale aí, Abílio. Vou te relatar um pouquinho o que está acontecendo. No último dia 27 do mês passado, de agosto, nós tivemos uma reunião lá com o secretário, onde, diante de uma das nossas reivindicações, ele foi muito enfático. Olha, a gente não pode atender nesse momento porque o Estado atingiu o limite prudencial da LRF. E, mais que isso, estamos muito próximos de atingir o limite máximo. Fatalmente, daqui a uns dias a gente vai estar sumindo. E disse mais, o Estado está com sério problema de caixa. Tanto que ele está dizendo que, para pagar a folha de agosto, que estava ali nas vésperas do pagamento do mês de agosto, diz ele que teve que fazer mágica. Teve que arrapar o fundo do tacho, pegar todo o dinheiro que tinha disponível para honrar esse compromisso. Então, segundo palavras dele, que, inclusive, a provisão que ele tinha reservada por pagamento do 13º salário, ele teve que pegar um volume total de 140 milhões, segundo ele. E que estava vendo, agora, com muito temor, como que iria pagar a folha de setembro e as demais folhas. Dizendo, inclusive, que, pela primeira vez, na gestão dela, provavelmente... Haja até atraso. Talvez tivesse atraso. Ele tivesse condições de pagar a folha de setembro só no mês de outubro. Se isso, segundo palavras textuais dele. Estão dizendo que não tinha condição nenhuma, nesse momento, de atender o pleito. Não só nosso, como de todos os demais servidores públicos. Ora, diante disso, primeiro a gente questiona se isso é realmente verdade. E aí é fácil até de a gente imaginar por que a gente pode questionar isso. Uma semana depois, ele foi para as rádios, para os jornais e tal, dizer não. Depois que a gente falou isso na imprensa, eu falei, não, a situação não é bem essa, não. O Estado, ele é solvente. É claro que passamos por algumas dificuldades financeiras de momento, dada a crise mundial, mas o Estado é solvente. E a gente vê isso mais agora ainda, que ele tenta contrair novos empréstimos. E está todo dia na imprensa dizendo que o Estado é solvente. Se não fosse solvente, o próprio Tesouro Nacional não estaria concedendo, dando aval a esse empréstimo. E aí a gente vê que essa deve ser mais ou menos a verdade. Ora, vejamos só o que está acontecendo. As receitas, muito embora os últimos dois meses do FPE caíram em relação ao ano passado, quando a gente pega os últimos 12 meses, do FPE que tem caído, teve um crescimento nominal de 7,03%. Ou seja, tem um crescimento do próprio fundo de participação dos últimos 12 meses, que cresceu acima da inflação. Não cresceu muito, mas no momento de crise, houve crescimento real do FPE. Quando a gente pega então as receitas próprias, sobretudo o próprio ICMS, nós estamos batendo recordes de crescimento. Só para você ter uma ideia, se a gente comparar os últimos 12 meses, tal qual o FPE, nós temos com 13,7%. Se pegarmos apenas esse ano, de 2012, a gente supera os 14,5%. Ou seja, muito acima da própria inflação. A gente vê que os servidores públicos não têm tido esse aumento todo. Tivemos aí 5%, que foi o geral para todos os servidores públicos, com a exceção dos professores que tiveram 6%. Mas todos os demais foram 5%. A gente tem, então, uma folga de receita para conselho de aumento. Então, a gente não consegue entender como que estamos nessa situação. Então, a gente vê que o discurso do secretário é conforme a sua conveniência. Quando recebe os servidores, é que não tem dinheiro nenhum. Quando é para contrair empréstimos, não, o Estado vai bem das pernas, meio administrado e assim por diante. Então, isso aí realmente prova que ele cai em contradição. Se você é um gestor público e vai, procura imprensa e presta entrevistas e fala hoje uma coisa, amanhã fala uma outra coisa, você perde a credibilidade. Eu vou questionar agora o Beto, Alberto Gassez, que é o diretor de comunicação do Sindifisco e ele que também já atuou como presidente do referido sindicato, ele vai nos falar a respeito de anos passados, porque pelo que nos consta, desde governos que remontam aí o final da meados das décadas de 70 para cá, os anos 80, nunca houve atraso no que diz respeito ao pagamento do funcionalismo público. Vamos ouvir de Beto, que também já presidiu o sindicato por, acredito que 4, 6 anos a fio, Beto. Nos fale a respeito dessa situação que é embaraçosa. Já aconteceu isso num período em que você presidiu o sindicato? Olha, nesse período nem do sindicato, né? Eu já tenho mais de 35 anos de serviço público e ainda não vi o Estado atrasar a folha do pagamento essa é uma novidade espantosa, quer dizer, o secretário fala de uma forma que amedronta os servidores, né? Quando escuta uma coisa dessa, porque o servidor público do Estado do Sergipe, eu não lembro quando foi que atrasou a folha do pagamento na história do Estado, não existia nem Banese ainda, né? E o secretário, a desculpa dele é que é a Previdência Pública, que está fazendo um rombo na folha dos servidores, no pagamento. Mas eu gostaria de descontradizer essa desculpa dele, sabe? Inclusive do próprio governo federal, que vem jogando a população e os trabalhadores da iniciativa privada contra o servidor público, que é uma orquestração nacional e o Estado da Copiana, e o secretário não é diferente, quando ele fala que aumenta estratosfericamente o valor da Previdência Social do Estado. Então eu discordo dele pelo seguinte, o governo Deda me diga quando ele fez concurso para o Fisco, quando ele fez concurso para a Polícia Militar, quando ele fez concurso para a Saúde Pública, que escolhe uma boa saúde pública, e os servidores que estão saindo da ativa para inatividade, o servidor que está aposentando, a folha não está alterando coisa nenhuma. O cidadão é que está mudando de uma situação para outra, mas o pagamento do Estado continua o mesmo. Eu sou servidor da ativa, me aposento. Ele não faz concurso para me substituir, então ele não está pagando nada mais. Eu simplesmente deixei de ser da ativa para ser aposentado. Agora, o meu pagamento ele continua fazendo. Então a folha não tem por que estar aumentando esse rombo na Previdência. A verdade é o seguinte, e aqui eu mando até um recado para o próprio governador Deda. Por que ele não altera o conselho deliberativo do Sergipe Previdência, o conselho administrativo do IP Saúde, porque são todos nomeados para o senhor governador, para só receber as BNDES no fim do mês. Agora, manipula os dois institutos, que é do servidor público. Nós, servidores públicos, que contribuímos para a Previdência, a gente devia fazer parte, meio a meio, o governo a metade, o servidor público a metade, para a gente deliberar e saber o que acontece. Tanto na Previdência, no Instituto Previdência de Saúde, que é o IP Saúde, que está o caos, que a gente sabe, e no Sergipe Previdência. Então, no Sergipe Previdência, você tem noção, são 18 conselheiros, todos indicados pelo senhor governador, e a maioria são os senhores secretários de Estado para receber jetons, e outras BNDES, e fazem o que querem, aí você não pode desmentir ninguém, meu amigo. O cidadão manipula a folha, você vai dizer que ele está mentindo? Você tem que ter prova. Quem sabe das folhas são eles. Agora, que eu discordo desse discurso, discordo. O servidor saiu da ativa para aposentado e não teve concurso para substituir. Então, a folha continua do mesmo jeito. E outra, como ele fala que não tem fundo, porque nos governos passados usaram o dinheiro, eu não tenho culpa nesse servidor, eu não tenho culpa disso, não. O Estado tem que botar. Se não puniu esses administradores, eu também não tenho... Eu paguei mais de 35 anos para receber o que vou me aposentar. Então, se alguém roubou, é problema da justiça e do que está governando. Então, não venha com essa desculpa que tiraram o dinheiro. Meu amigo, eu não quero saber quem tirou o dinheiro, não. Eu quero receber o meu. Agora, deixa eu só complementar aqui para os ouvintes que estão nos assistindo, é que a lei de responsabilidade fiscal que tantos falam, até os políticos, não cumprem nem só o governo. Os próprios deputados é só para a folha do servidor público para não dar reajuste. Então, o limite está no limite. Agora, a população não sabe que para tomar dinheiro nos bancos, como o governo quer tomar emprestado, não existe limite. O limite é o céu, é o infinito. E para pagar a dívida, quanto paga de juros banco, o governo também não diz não, nem tem coragem de peitar que o Estado está sendo roubado. Então, a verdade é essa. O governo engana a população que o limite é só para servidor, para tomar emprestado. O Estado pode estar podre de dinheiro, eles continuam tomando emprestado os bancos e quem vem depois não é quem paga não. é a própria população quem vai pagar. Quer dizer, Alberto, que o limite é o céu. Aí, consequentemente, o Estado mergulha no inferno, no inferno dantesco. Abílio, nos fale a respeito da LOAT. O que é LOAT? Olha, a LOAT é uma proposta que nós estamos fazendo para o governo, de uma reestruturação das receitas públicas no Estado. O que vem a ser a LOAT? É uma lei orgânica da administração tributária. O que se pretende com isso? É separar o que é despesa do que é receita. Então, a gente tem um órgão para só cuidar da receita. Por que a gente faz essa proposta? Inicialmente, a gente quer esclarecer que Sergipe não está descobrindo a roda, não. Essa é uma proposta que acontece também a nível nacional. E alguns Estados já implantaram isso. Há exemplos de dois Estados vizinhos nossos aqui também, da mesma região do Nordeste, tanto a Paraíba quanto o Rio Grande do Norte. Já implantaram isso. Hoje, lá tem secretarias que só cuidam da receita, não cuidam mais da despesa. Por que a gente entende isso como uma coisa emergencial e de suma importância para o Estado, para o Estado e para a população? Os governos que passam por aí têm o costume de fazer política com receita. Ora, receita, a gente não pode fazer política porque a receita é toda ela vinculada à lei. Então, não tem leis específicas que determinam como se arrecada. por que isso? Sobretudo, os impostos estaduais são impostos que recaem sobre diretamente o valor da mercadoria no consumo. Então, quem arca com esses tributos é o consumidor. Então, é bom que a gente fale isso, tente esclarecer mais uma vez, porque a gente cansa de ver empresário reclamando do ICMS, sobretudo, e vem sempre pedir alguns benefícios fiscais. Só que, toda vez que eles conseguem algum benefício fiscal, o preço da mercadoria nunca reduz. Ou seja, o benefício fiscal que é concedido em relação ao ICMS vira lucro do empresário. O Estado faz isso e a gente sabe por que ele faz isso. Pode ter certeza que nunca é nada de graça. Nunca tem nada de graça. A gente entende que isso não pode mais acontecer. o governo tem que fazer política, é claro, ele é eleito para isso, mas a política ele faz com despesa, porque em relação à despesa ele tem uma certa discricionalidade. Ou ele vai fazer uma ponte, ou ele vai fazer uma escola, ou cuidar de uma praça, ele tem uma margem boa de discricionalidade, mas em relação à receita, não. Então, a gente entende que a receita deve ser cuidada por técnicos e que se vinculem diretamente ao que está na lei. Então, essa é a proposta que a gente faz, e além, claro, de uma toda reestruturação na nossa carreira. Quem poderia falar para o nosso telespectador a respeito da operação padrão? Você falaria, Alberto? Abílio mesmo. Pois não, Abílio. Olha, nós fizemos uma operação padrão, tem mais ou menos umas duas semanas no posto fiscal do Anabuco, principalmente para chamar a atenção da população em geral e do próprio Estado, que é possível a gente conseguir aumentar a receita sem aumentar a carga tributária. A gente sabe que nós temos uma carga tributária que muito se fala, que ela é altíssima no Brasil e tal, na verdade ela não é tão alta. Se for comparar com alguns países aí do mundo, a gente tem até uma carga tributária que é razoável. o problema é o retorno desse dinheiro, porque os tributos eles têm que ser aplicados na prestação de serviços públicos e a gente sabe que infelizmente os serviços públicos prestados pelos governos tanto estadual como municipal ou mesmo federal não são acontento. E um dos motivos que isso acontece é o que o Beto acabou de falar. Hoje nós temos uma parcela considerável do orçamento nacional que é pago que é utilizado para pagar a dívida. Dívida essa porque o que acontece que a população não sabe em relação a isso que todo mundo fala não, se você dever você tem que pagar. Muito bem. Agora você imagina você vai ao banco você contrai o empréstimo e você fala não, esse empréstimo é 2,5% ao mês. Daqui a dois anos o banco por conta própria ele fala olha, não é mais 2,5% não agora é 7%. E você como precisa de novos empréstimos você paga o 7,5%. Então essa boa parte Mas não existia um contrato como é que o banco arbitrariamente pode estabelecer esse percentual se era 2,5% e de repente no ano seguinte 7%? Não pode não pode é por isso que muito se fala na auditoria da dívida externa das dívidas internas e isso não pode só para você ter uma ideia lá no Equador o pessoal fez essa auditoria e conseguiu reduzir essa dívida o montante da dívida em mais de 70% quer dizer e só obedecendo quando fala auditoria obedecendo os contratos que estavam vigindo a época que os empréstimos eles foram contratados e no Brasil acontece a mesma coisa acontece porque o 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 novos empréstimos e esses empréstimos são pactuados a novos valores e para e para você liberar um novo você repactua os antigos então você está sempre pagando juros enormes mas enfim nós queríamos mostrar com essa operação padrão que é possível apesar de apesar de tudo aumentar aumentar a receita do Estado e para isso a gente fez essa operação padrão para chamar a atenção da população que se fosse adotadas políticas tributárias adequadas se fosse feito investimento na máquina arrecadadora a gente poderia aumentar em muita arrecadação só para você ter uma ideia aqui no Estado nós não temos nenhuma balança funcionando em nenhum posto fiscal não temos nenhuma balança funcionando o secretário agora vem dizendo depois disso que não que essas balanças a gente não pode consertar essas balanças que a gente não sabe por onde vai passar as BRs ora veja só uma coisa essas balanças não funcionam há mais de 5 anos e talvez eu você não saibamos exatamente o trajeto da BR mas não é possível que o governo estadual não saiba e já não saiba isso há muito tempo fica a reboque a mercê por onde a BR vai passar é uma coisa que é inconcebível então além disso eu já tenho dito em outras entrevistas até falei no seu próprio programa o contingente policial foi reduzido em mais de 50% a gente chama muita atenção em relação a isso porque como você sabe os seus participadores também sabem a nossa atividade é uma atividade de conflito então o policial para a gente é um instrumento essencial para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho porque por esse estilo de conflito nós nos sujeitamos inclusive agressões além do que você sabe a quantidade de cargas roubadas que passam pelo trabalho é um trabalho de alta periculosidade o que é desenvolvido principalmente nas divisas nos limites de municípios então isso está acontecendo inclusive agora nós temos aí por conta dessa redução do nosso contingente policial os próprios motoristas quando param seus veículos que são obrigados a parar para apresentar a documentação fiscal nos pós-fiscais estão sendo roubados impropriar por exemplo diariamente diariamente nós temos nós temos denúncias lá que de furtos e roubos nos carros então isso só demonstra como o governo encara a coisa pública a receita pública e você sabe que as finanças públicas é uma via de mão dupla você tem a despesa principalmente as despesas obrigatórias mas você tem também a receita e você pode equilibrar as finanças públicas ou via contenção de despesa ou via aumento de receita quando se trata principalmente de pagamento de servidores públicos que muita gente fala até escutei uma entrevista ontem porque precisa parar com isso porque não é só servidor público e assim por diante a população precisa entender que todo serviço prestado pelo governo é prestado através de seus servidores então não é que ele possa abrir mão de servidor público é abrir mão da saúde é abrir mão da educação é abrir mão da segurança pública e assim por diante então todo serviço prestado à população é prestado através dos seus servidores Então não pode abrir mão do servidor público, pode abrir mão do serviço público. O nosso programa agradece a vocês pelos esclarecimentos, os nossos telespectadores também. Eles ficam sempre buscando esse tipo de informação e ficam inteirados quando acompanham o nosso programa. Agradeço ao diretor de comunicação, o Alberto Gassez, e a você, a Bílio Castanheira, presidente do Cine Fisco. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Entre Amigos.